Por muito tempo, o uso de ferramentas foi considerado uma atividade humana por excelência. Mas décadas de pesquisa expuseram isso como simplesmente falso. Alguns grupos de animais exibiram mais de 20 maneiras de usar ferramentas, enquanto outros demonstraram apenas algumas. Várias espécies de pássaros impunham gravetos como ferramentas. Outros pássaros se dedicam à pesca com isca. Colocando o inseto na superfície da água, esperando nas proximidades e pegando o peixe que é atraído por ele. Elefantes foram vistos cobrindo com plantas e solo as cacarças de seus pares mortos. Os chimpanzés podem fabricar lanças para caçar mamíferos. Os orangotangos encontraram uma solução engenhosa para a hidratação e outros macacos podem utilizar ferramentas para conseguir alimentos. Para macacos prego no Parque Nacional da Serra da Capivara, aqui no Brasil, o uso de ferramentas é uma tradição que remota há milênios. Eles usam pedras para quebrar frutos e conseguir pegar suas sementes para comê-las em cenas impressionantes que mostram a inteligência desses animais. Macacos já foram vistos até usando ferramentas para atacar cobras e tentar tomar a presa que ela havia capturado. Não é à toa que os macacos são considerados os parentes mais próximos dos humanos. Eles são muito inteligentes e compartilham diversas de nossas características.